E agora vamos falar de uma coisa aqui, no mês passado nós mostramos aqui a situação da Rua 19 no Jardim Vitória, como é que é? No Jardim Vitória aqui, a Prefeitura prometeu que iria mandar uma equipe para fazer o patrulhamento realmente mandaram, mas parece que a coisa não foi resolvida por lá não será que mandaram para resolver ou para complicar? Vamos ver Estamos aqui na Rua 19 mais uma vez, filmando a barbaridade que deixaram aqui de novo Ficou pior do que estava, pedimos para aterrar o aterro, veio Mas olha a situação da rua aí, ó, eu queria que vocês tomassem uma providência e o presidente do bairro viesse aqui na Rua 19 que rebentaram o cano ali, a máquina veio arrumar e outra, aqui nessa baixada eles não jogaram cascais nenhum, ó, para vocês verem que está do mesmo jeito Obrigado! 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 Obrigado!